No videocast antenado nós vamos conversar com o juiz eleitoral Erval Sampaio, que reassumiu o comando da 33ª Zona Eleitoral em Mossoró. Doutor Erval, com essa volta por um período indefinido ao comando da 33ª Zona, como é que está sendo, como vai ser a sua atuação nesse pleito? É um prazer enorme, mais uma vez, estar no videocast antenado do nosso amigo, do Carlos Karlak, que realmente nas eleições pretéritas, tanto a de 2012 quanto a suplementar, cobriu inclusive muito bem, eu acho que esse é o papel da imprensa, respeito a opiniões de contrário, mas entendo que a imprensa tem que estar totalmente atrelada ao judiciário, e o judiciário, evidentemente, ressalvando as opiniões sobre processos que não podem ser dadas, também deixar toda a transparência, principalmente dentro do processo eleitoral. Então, inicio com essa fala, esse agradecimento e dizendo que espero continuar com essa parceria. Em segundo lugar, eu quero deixar claro que essa nossa passagem, esse retorno, como você chamou, é temporário e não é por prazo indefinido, talvez até seja, eu acho que você, realmente, como sempre, muito bem informado, tendo em vista que o nosso colega e amigo, grande juiz, competência e pessoa, o doutor Patrício Louro, está, infelizmente, acometido de uma enfermidade e requereu licença, pelo menos inicialmente, por um mês. Então, vamos fazer as eleições que se ocorrem agora no próximo dia 5 de outubro e, evidentemente, podemos ficar até 10 de outubro e, quem sabe, até mês, se houver um pedido de novo afastamento. E eu fiz questão hoje, Scarlaque, eu sei que você sempre nos procura, mas eu fiz questão de deixar claro, hoje fiz uma reunião muito boa com a imprensa, contei, inclusive, com a participação e até agradeço o TJ, que mandou o seu assessor de comunicação, o seu colega, jornalista Marcos Antônio, fiz questão de fazer um release oficial e utilize também o seu blog para que a gente faça, blog também do nosso amigo aqui, o Temeg Moura, justamente por quê? Porque não quero, em momento nenhum, nas eleições estaduais, que todo mundo sabe que a justiça eleitoral em Mossoró não vai julgar nada, tudo vai ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral, é querer retroagir algo, ou seja, querer é analisar fatos passados, ou como eu disse, com todo respeito a quem pensa o contrário, mas quem vive de passado, de museu, regra geral, é o museu, quem vive de passado é o museu. Então, nós vamos trabalhar a partir de hoje, 11 de setembro. E ficamos preocupados, porque sentimos que ocorreram algumas ilegalidades no setor de propaganda, verificamos isso como cidadãos, já que estávamos atuando desde o último dia 1º de setembro, na comarca de Almina Afonso, e lá fazendo nosso trabalho preventivo, nosso trabalho de fiscalização, mesmo que alguns possam entender que esse trabalho, ah, quer aparecer, quer isso, fique à vontade, os meus críticos podem continuar criticando, mas trabalharei nessa mesma linha. E de modo preventivo chamei a imprensa para dizer que nesse momento não se pode, de modo algum, e eu vou dar as ressalvas já já, ter propaganda eleitoral em rádio e televisão com entrevista, como infelizmente às vezes acontece, nós iremos, pelo poder de polícia, fazer cessar imediatamente. Ou seja, entrevistas só podem os candidatos majoritários em duas situações. Primeiro, a situação de entrevistas exclusivas, que podem ser feitas sequenciadas, eu acho que exclusiva não é nem o termo correto, entrevistas sequenciadas, garantindo a total isonomia, garantindo o formato, a devida divulgação anterior dessas entrevistas, a fim de que, realmente, nessa série de entrevistas tão majoritárias, se possa ter mais um espaço para que o eleitor saiba de propósito dos candidatos. Isso majoritário, proporcional, não se pode ter nenhum tipo de participação, nesse atual momento, até o próximo dia 4, de qualquer candidato, a deputada estadual, a deputada federal, nessas eleições em rádio e televisão. Ora, como nós sabemos que os candidatos podem insistir em continuar fazendo isso, porque fizeram, e, evidentemente, a multa por si só não ser o instrumento necessário para coibir a prática, nós estamos avisando, via imprensa, como nós estamos fazendo agora com vocês, justamente para quê? Para que os setores de imprensa, rádio e televisão, não assim procedam, se insistirem em fazer entrevista com candidatos fora desse formato, ou do formato de debate, que até agora eu não soube de interesse da rádio e televisão de Mossoró e região Serra do Mel e Baraúna querer, nós iremos atuar para inibir, para imediatamente retirar aquela propaganda irregular. Podemos, inclusive, nos dirigir à emissora de rádio e televisão para fazer cessar a ilegalidade imediata. Sob pena de quê? De uma multa ser até bom para o candidato, porque o candidato paga a multa, ou a rádio e televisão paga a multa, mas o benefício eleitoral desigualando, ferindo a isonomia ser muito grande, a vantagem eleitoral do candidato ser muito grande. Então o poder de polícia vai ser acionado e nós vamos agir imediatamente, como faremos, por exemplo, nas propagandas eleitorais, onde estamos aumentando a intensificação da fiscalização. Tomamos uma medida até agora, inclusive, primeira mão, eu passo para você, exclusiva, você pode até obter a cópia do despacho, onde nós não vamos acabar com esses paredaços imediato antes. Mas vamos dizer que legislação de trânsito e legislação ambiental tem que ser cumprida. Oficiamos todos os comandos respectivos que fazem parte da Comissão de Segurança para agirmos junto com a intensificação da justiça eleitoral para coibirmos de imediato também essa situação que nos chegou no dia de hoje. A Comissão de Segurança nos reclamou que há muitas reclamações no CIOSPES sobre, evidentemente, esses paredaços. Iremos agir com rigor. Não iremos acabar esses paredaços a pior, porque não há previsão da legislação eleitoral que pune esse evento. Mas se houver um excesso, principalmente paredaços, por todo respeito, não é para tocar música que não seja de candidato. Nós vamos fiscalizar. Se for música fora de campanha, nós não iremos permitir. Ou seja, simplesmente iremos fazer valer a Constituição e as leis eleitorais constitucionais do país, como sempre fizemos ao longo das duas últimas eleições. No videocast antenado, o juiz Erval Sampaio, da 34ª Zona Eleitoral.